Uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu filho é ensiná-lo a aprender brincando. Imagine seu filho gostando de matemática, de física, de biologia. Ciência hoje das crianças. A única revista do mundo onde os cientistas escrevem direto para as crianças. Limbagem clara, divertida, sem complicações, com ciência. A cada mês, novas aventuras, experiências e jogos. Assine já! A ciência é muito mais divertida do que você pensa. A CIDADE NO BRASIL